E aí, Berimbau tá chamando, eu sou o Marcelo, mestre canalinho, capoeira charalcária, deixar aqui um convite pra vocês pro Popfest 5, 6 e 7, Parca Choeira. E a parte principal, que nós estaremos lá às 17 horas no campo do Parca Choeira, fazendo atividade e dando um show de capoeira pra vocês, começando lá com a Malu. E aí E aí